E qual o preço do seu sonho irmão, o meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo rap Tiaguinho e Edu, parecia o trio do Dudu e Edu Mas aí, é o Cauã da zona sul, é o Du, Dudu e os dois tomam no cu Nossa mano, só eu que achei uma bosta E você vai vendo o que agora eu já faço nessa proposta Você não entende, você é imbecil Você é da zona sul, meu rap é de todo canto do Brasil De todo canto do Brasil, devia ser um aborto Meu rap é raiz, ele é do canto do esgoto Você tá ligado mano, e aqui já te infarta Meu rap que ressurge até duas mortes nas baratas Mas mano, você se fudeu, eu só não faço piada pra não ter em desenho com nome bosta igual o seu Então, você não é fã, calma, Dudu hoje é preto foda, me chame de Caioã Todos cantos do Brasil, seu capaço Com pai bancando, a viagem fica fácil Vai me aburrindo, moleque O meu rima é de todos cantos desse rap Você cala a boca, que nessa você se fudeu Se o tio pai te rejeitou, parça Aí o problema era o M Aí você tá ligado, você tá ligado, você tá ligado Seis é rap de bueiro, bueiro entubido Demorou e é evidente que o meu rap é água Agora faz uma enchente Te deixa afogado Seu rap é retardado, é só pose Você fica com lebstopirose É de CH E acabo com tua vida SP Você é água, mas a água tá poluída Então, esse é o momento Dudu hoje é o rap que vem fluindo Eu sou estação de tratamento Uou, vai ter beat aí, cachorro do mal Uou Calma, Bobinho Só acerto, só peguei me Aê, familiar, vamos pra votação Vocês começaram, né não? Marulho pra cima do Caioã e do Petutino Uou Marulho pro Dudu e pro Tiago Uou Dudu e Tiago 1 a 0 Dudu e Tiago recomeça Salta o beat, dogmaul Au, au Esse é só pra chegar Grupa curva Vem Vem Vou, 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 vou Vou Sem bravos, eu fico bravo Sabe que o Dudu te passou faixa Toquinha do Rap Box Rap preso numa caixa Então é bem diferente Pense um pouco fora da caixa e consiga explodir sua mente Eu vi chegando Rap Box evidência Cê queria tá lá Mas faltou decência Cê tá ligado? Estação de tratamento Estação de tratamento Só se for da sua demência Aê, cê sabe que agora eu faço na sessão Sempre pronto Pra acabar com esse irmão Seu Rap é água, cê deu falha na sessão Porque hoje em nós é tsunami no Japão Falou Ele falou que meu pai biológico rejeitou Na falta de um pai O Rap me adotou Vão ver o nome Se o Rap me acompanha Se o Rap é meu pai Pode ir pra Só tô faltando você me ensinar Cê tá ligado, mano? Aqui eu vou rimando Que assim eu caio lá Só que cê só cai lá Não, cê nem entende É desacato, né? Você que escolhe Até porque a rua não é um orfanato Você nem entende, mano? Nessa, você se fudeu Você foi abrigado No meu caso, o Rap me escolheu Orfanato Vitano é comum Só porque foi deixado numa cesta Na porta de um Vai vendo O moleque tá sem um puto Porque aí, nas ideias Eu sou mais culto Ô, louco Aê, família Palmas pra batalha, mano Palmas pra batalha Pesada, pesada Aê Valeu pra quem gostou das rimas Do Thiago e do Dudu Ô, ô Marulio pro Cauê e pro Petutino Ô, ô Mais uma vez pra isso só Tiago e Dudu Ô, ô Cauê e Petutino Ô, ô Thiago e Dudu Tira Próxima R backstage